Qual livro você indica para quem está iniciando na área da consultoria de alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos que deseja atuar como consultor, não sabe por onde começar, está buscando conhecimentos dessa área, eu te indico este livro aqui, Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação. E eu não te indico este livro somente porque fui eu que escrevi, mas eu te indico porque ele é um manual para qualquer profissional que deseja atuar como consultor de alimentos. Ele foi escrito de forma muito didática, toda em passo a passo, para que você não se perca na hora de atuar na prática como consultor. Então o livro Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação não é aquele livro que você vai ler e vai colocar lá na sua estante. Este é um livro que vai te acompanhar em todos os seus processos de consultoria. Sempre que você precisar consultar algum material, tirar alguma dúvida, o livro vai estar ali com você para te ajudar e ser o seu parceiro em suas consultorias. No livro você vai entender como começar, como conseguir os seus clientes, como trabalhar com o processo de implantação de boas práticas, ele é todo baseado na nossa legislação federal, RDC 216. Você vai entender cada uma das etapas do processo de consultoria, desde análise, diagnóstico, relatórios, plano de ação e cronograma de visitas. Você também vai entender como implantar as boas práticas no dia a dia da equipe, como realizar treinamentos, como elaborar o manual de boas práticas e os POPs e como lidar com a equipe, com a liderança. Então, se você está pensando em dar os seus primeiros passos como consultor de alimentos em serviços de alimentação, essa é uma leitura obrigatória. Ter esse livro com você vai facilitar muito o seu trabalho como consultor e a sua rotina no dia a dia lá no estabelecimento do seu cliente. Para ter mais informações sobre o livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você já garantir o seu. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você que quer entender mais sobre consultoria de alimentos. Te vejo no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus